Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Sturt, e cá estamos nós aqui com GTA 3, um ganho pela aleatória, é mais para um aviso, vamos dizer assim, eu sempre gosto de fazer vídeo desse tipo, só para deixar avisos, principalmente porque já é a segunda vez que eu estou gravando, a primeira vez que eu gravei eu fiz duas missõezinhas aqui, uma do Donald Love e uma da Azuka, é um save que eu estava jogando um tempo atrás, e é isso aí, tem que fazer assim cara, não é frear o carro, meu Deus, parece que os NPC não sabem, vamos lá até o Donald Love, o que é esse aviso Sturt, porque você está trazendo GTA 3 e tal, tem alguns inscritos, que estão pedindo para eu voltar com GTA 3, certo? Não vou expulachar ninguém, eu também gosto de GTA 3, é o primeiro GTA que eu joguei no Playstation 2, caso alguém queira saber, é o primeiro GTA que eu joguei, então, ele está em um lugar especial no meu coração também, e porra, esses NPCs, tudo maluco hein, nem dá seta, oh meu Deus, opa, não é aqui, porque eu vou voltar para a show do side dele, tem que ir até, olha o trânsito, olha o trânsito, olha, meu Deus, vamos embora, é, deixa eu baixar um pouquinho o som aqui no meu fone de ouvido, é, o que que é esse, peraí, vou tomar um cafezinho também, o carro já está fumando já, como eu falei, tem alguns inscritos pedindo para eu voltar com GTA 3, o único motivo de eu não voltar, de eu não ter vídeo de GTA 3 mais no canal, é porque não tem mais o que fazer, saca? Eu não, eu não tenho mais o que fazer no GTA 3, ai caralho, então assim, se vocês querem que eu volte no GTA 3, me digam aí nos comentários, os vídeos, o que vocês querem ver, tá, do GTA 3, ah, sei lá, tem alguns inscritos que estão me pedindo mais desafios de GTA 3, os desafios, galera, é o seguinte, não é eu que crio o desafio, é vocês que criam, eu deixei aí para vocês criarem o desafio de vocês e eu faço, entendeu? Só que assim, tem que ser aqueles desafios que eu consiga fazer em um vídeo, saca? Não é tipo, ah, eu quero, e tem muita gente que já me pediu isso, quer ver, já me pediu, é, zerar o God of War, em 30 minutos, sem upar nenhuma arma, eu, cara, não tem como fazer isso, eu não sei fazer glitch, eu não sei fazer os bagulho doido aí que a galera faz, saca? Eu não sei fazer, não tenho habilidade o suficiente para fazer algo desse tipo, entendeu? Então, não adianta, eu não vou conseguir fazer em 30 minutos, saca? Em God of War, sei lá, acho que é 4 horas de jogo, tem pessoa que consegue zerar em 1 hora, eu não consigo zerar em 30 minutos, tá, maluco, é? Já me pediram também para zerar o Resident Evil 4 na faca, sabe, em 30 minutos, eu também não sei fazer, cara, não sei, eu não manjo de speedrun, não manjo de glitch, eu não manjo dessas, desses paranauê maluco aí, e também, não é meu estilo, sabe, meu estilo não é jogar que nem um, deixa eu deixar meu carrinho aqui assim, ó, para ninguém assaltar ele, deixa eu já, isso, a gente vai conversar aqui com o Donald Love, Então, assim, eu não manjo desses paranauê, saca? Isca! Acho que ele vai fugir, né, e eu tenho que ser a isca. Beleza. Então, assim, me façam desafios que sejam prováveis, sejam divertidos, saca? Que não... não... Eu não sei se é na ilha, na Shuriside Vale, acho que é lá em Shuriside Vale. Deixa eu vim por aqui... Então, assim, é... Os desafios é vocês que fazem, que nem o exemplo, aquele do perenial, não fui eu que criei, foi um inscrito que mandou um comentário, e eu fiz, simples, certo? Ah, Shuriside, mas como que eu posso mandar desafio para você? Ah, você pode mandar pelos comentários, se quiser mandar desafio por esse vídeo, nos comentários desse vídeo, pode mandar. Você pode mandar também lá no Discord, tem um servidor, no servidor de Discord, tem uma... um chat lá, específico para desafio, e tem alguém usando uma serra elétrica a essa hora da manhã. Tá, não é a essa hora da manhã, tá? Já é uma hora da tarde. Então, assim, quer mandar desafio? É só mandar. Pode mandar pelo Twitter também. Facebook eu não uso mais, né? Mas tem o Twitter... Ah, a polícia está circulando aqui... Que engraçado, né? Tem um carro de polícia aqui, ó. Olha, a quantidade de gente que está aqui, ó. E aí, rapaziada, firmeza? Tudo suave na nave, policial rondando, não tem um NPC... Olha lá, policial ali. Vamos dar uma volta aqui. Ó, cheio de policial aqui. Deixa eu ver. Aqui para cima tem policial, será? Aqui tem um NPC. Ó, tem polícia ali também, ó. Caramba, olha, policial aqui. Eita, lasqueira! Tem policial em tudo que é canto, hein? Caramba, para que tudo isso? Meu Deus! Quanta gente, né? Bora! E aí, rapaziada, calma aí, eu nem... Eu nem andei! Meu Deus! Meu Deus, e aí, rapaziada. Dá licença, eu estou passando. Eu tenho que fazer código de saúde aqui, até dizer cheio, hein? Vamos lá, rapaziada, vambora. Vambora! E segue, segue aqui. Eu fiquei preocupado, ninguém apareceu mais. Então, assim, vocês querem ver mais vídeos de GTA 3? Eu aceito qualquer ideia que vocês quiserem me dar. Qualquer ideia que vocês quiserem me dar, eu aceito. Porra, eu não sei se eu estou em cima da pote. Eita, bugou, bugou! Eita! Eita! E aí, já era. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. sai daqui polícia meu deus e o outro se jogou lá na frente tchau meu deus tá rolando uma explosão a polícia vai tomar no meio do olho do teu cu polícia a tomar no cunho aí a missão fracassada a polícia porra ah perdeu a graça polícia mas também eu sou um idiota né que muito perto da ah e sem graça né aí a gente vai de novo ter que eu não aí você não faz sério do gta 3 só o tempo coloquei na vocação para fazer sério só isso aí eu faço sério se você quiser eu posso colocar na vocação aí quando terminar o World of War 3, 3 não, World of War 1, na verdade, né, eu misturo, eu já tinha 3 com World of War, sei lá, eu terminar o World of War 1, antes de terminar, né, não, depois que terminar, aí eu passava a votação, e aí vocês escolheram, vai tomando por isso, take it down, ah, dá licença, porra, caralho, ah, isso não tem problema pra fazer código, não, não tem, não é que ele já tem essa nantas, que você pode perder o 100%, e eu também não tô afim de fazer 100% nesse jogo, não, é muito difícil fazer 100%, vamos tentar de novo, pô, a polícia me fudeu ali, hein, cara, tomou um café, não sei se eu 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 não sei se vocês querem que eu traga mais, é, vídeo, mais gameplay de GTA 3, me deem ideias do que trazer, tá, é um desafio, tá, caiu o desafio que você quer que eu faça, só falar, saca, mas tem que ser um desafio provável, eu vou analisar pra ver se é possível de fazer, não é assim, só falar, eu quero que você faça isso, aí eu vou ver e não dá pra fazer, tá, a não ser que você tenha mod, o mod é só no PC e eu tô jogando no Playstation 2, no Playstation 2 não tem mod, a polícia de novo, caralho, vocês viram, né, a polícia virou do nada, tá, toma banho, mano, nossa, esse Land Staker é, é horrível, cara, você perde o controle rápido no carro, você não pode fazer uma curva em alta velocidade que o carro já quer andar em duas rodas, andar de ponta cabeça, né, é complicado, né, tá, vamos lá, acer a isca, eita, ui, 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 nossa, vai explodir, sai de perto, explodiu, abre pra esse carro, que você tá aí, buzinando, querendo uma doida, tchau, e aonde o cara está descendo, ah, não deu certo, eu ia tentar mudar o carro, não consegui, ah, não sei, não, sei, pronto, Estou jogando numa versão cara traduzida, não é PC, tá? É PlayStation 2, como eu já falei. E por que que tá traduzido, Kurt? Quando você vai jogando num negócio traduzido no PlayStation 2, só PC tem tradução? Não, não é só PC, porque fãs traduziram o GTA 3 para PlayStation 2. Fãs. Traduzido por fãs. Então eu peguei essa versão traduzida, que eu imagino que é do Gladstone, tá? Caso vocês queiram essa versão traduzida, eu posso fornecer o link, tá? Eu não tô deixando o link na descrição, porque Titi YouTube não gosta de... Deixa eu sair primeiro, deixa eu sair. Eita lasqueira. Não consegui sair. Ô galera, deixa eu andar primeiro, isso. Nossa, caralho mano, pera, pera, deixa eu andar. Isso, deixa eu sair. Obrigado, senhoras polícia. Muito obrigado, vambora. Engraçado que eu faço o código de Dummy, né? A barriga de Dummy diminui, né? Meu Deus, se eu já chego assim no totalzinho malvado. Vamos por aqui? Vamos por aqui, vai. Não quero ir mais pela fonte, não sei da fonte. Vamos falar assim que eu quero fazer na UR. Olha o policial fazendo na UR. Ah, policial. Olha o policial. Olha a paneta, para! Meu Deus, são as policias, vocês são chatos, hein? Olha. Eu achei que seria mais fácil tudo aqui, mas eu não. A polícia está empurrando aqui, quem sabe, né? Olha o capotou ali. Onde foi Timor? Capotado. Explodiu. Deixa eu fazer a fuga, pessoal. Fala ali. Eu não consegui fazer o quadro. Agora consegui. Eita lasqueira, vai me capotar sem essa polícia. Tá bom, sai daqui para a mão. Meu Deus, cara. Olha a quantidade de gente aqui atrás, mano. Uh, 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 uh. Barulho chato, hein? Não consegui nem ouvir o rádio. Caralho, quantas vezes que eu já fiz o código aqui de vida, né? Eu nem estou acelerando direito, cara. Então tá, vamos de ré, então. Já que vocês querem que eu vou de ré, vamos de ré. Olha que quantidade de gente, maluco. Tá, agora eu tenho que entrar aqui, galera. Dá licença, eu tenho que entrar aqui agora. Obrigado. Meu Deus, vocês são muito chatos, cara. Para! Ih, não consegui fazer o código. Uh, um pouquinho de silêncio. Caralho, a polícia é chata demais, maluco. O carro todo fodido. Beleza. Consegui a isca. Olha os bugs, os bugs, olha os bugs. Vixe, o carro morreu, mano. O carro não quer subir, não. Tá bom. Nossa, tá bonitão o carro, hein? Estiloso. Ninguém tem um carro igual esse. Mas tá aí, tá, galera. Vocês querem um desafio? Quer que eu faça desafios no jogo? No GTA 3? Cara, fiquem à vontade. Eu faço. Querem ver mais vídeos? Não dêem ideias do que trazer. Aí, turma, você pode trazer os coletáveis do GTA 3. Já trouxe. Na coletânea GTA, já tem GTA 3. Ah, você pode fazer isso, sei lá, fazer os rampages do GTA 3. Já tem também. Claro, eu não fiz todos, 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 né? Eu não consegui fazer todos, mas já tem no canal já. Ah, você pode fazer os pulos únicos do GTA 3. Também já tem. Já tem os pulos únicos. Então, assim, vocês querem dar ideias? Fiquem à vontade. Deem ideias. Vamos ver o que temos pra cá. Vamos ver que missão que vai ser aqui. Deixa eu deixar esse carro forte, bonitão aí. E vamos aqui, ó. Só deixa eu... Eu vou usar esse carro aqui, então. Deixa eu só posicionar ele. Que a pessoa que estacionou esse carro estacionou meio merda. Então a gente estaciona bonitinho assim, ó. Pronto. Aí já fica pra... Pra sair. Vamos ver o que a Azuka quer. E caralho. Meu Deus, esse cara tá apanhando até agora. Caralho. Estou completamente exausto. Imagina, ficar com esse pedaço de pau tacando na cara dele. Uma hora você vai se cansar, né fia? Uma companhia da fronte. A Capa Coffeehouse. Eles estão vendendo spanks através das costas de rua. Nós não temos a escolha de deixar essas drogas fora da operação. Esmaixem-os em splinters. Meu Deus, hein. Ande pelos distritos de Liberty City em busca de bocas. Ah, quando eu destruir oito minutos vai... Nossa. Eu podia pegar um tanque de guerra, né cara? Mas eu não lembro do código que tanque de guerra. Vamos dar um rolê aí pro Liberty City. Cara, eu odeio essa missão, mano. Eu não sou fã dessa missão. Se eu soubesse que ia ser essa... Eu não curto essa missão, cara. Então a gente falhar. Eu vou fazer do Donald logo. Acho que eu prefiro falhar essa do que tentar fazer essa missão, mano. No total são quantas mesmo? Ela falou, eu não lembro. Sumário. Ela fala quantas são? Ela não fala. Resumo das missões anteriores. Ahn... Ahn... Ah, tem uma aqui, tem uma lá. Pelo que eu lembro são... Acho que são nove. Não, não são nove. São mais de nove. Tem quatro. Tem quatro aqui. Ô, polícia. Nossa, bem velho, hein. Você que bateu em mim. Não vem com essa não que foi você que bateu em mim. Ah, pra matar de cru. Vai. Ah, tem uma aqui. Pelo que eu lembro são nove, cara. Aqui tem quatro. Aí mais dois dá seis, mais dois dá oito. Acho que tem três. Acho que tem três aqui em Portland Island. E duas em Southside. Não é o contrário. Duas em Portland Island. E três em Southside. Essa vai ser muito chata, né? Sério. Porque você é obrigado a procurar. Antes de atacar, sabe? Você tem que procurar na cidade. Dar um rolê, sabe? Só uma volta. E daí eu decidi o que fazer. Isso aqui é muito chato, calma. Muito chato. Tem que dar um rolê assim, ó. Achei outro. Antes de destruir, tem que dar um rolê. Procurar. Eita, lasqueira. Nem ataquei ainda. Calma. Já estão querendo me matar, já? Eu sei que parece que essa menção é uma merda, sabe? Acho que a última vez que eu levei ela foi com um tanque de guerra. Puta, aqui é perigoso, né, cara? Agora que eu lembrei. Agora eu lembrei porque que eu não ganhei aqui. Porque aqui a mafia tem a shotgun, né? A shotgun poderosa. Em que você recebe dois balaços de shotgun e o carro já pega fogo. Nossa, agora que eu lembrei porque que eu não ganhei aqui com um carro normal. Eu sempre ganhei com um tanque de guerra. É, porque pra enfrentar a mafia, tem que ser um tanque de guerra. Não adianta você vir aqui pra Portland Island Island com um carrinho normal, né? Tem que ser um tanque de guerra. Aqui é só duas mesmo. Agora não parece ser mais nada. Aparenta ser só duas. Por aqui, acho que o Shai Natal ia ter um. Será que o Shai Natal tem? O Shai Natal não tem nenhum. Se tivesse ali naquele meio ali, aí fodeu, né, cara? O carro não entra ali. O carro não entra ali, mas nem fodeu. Tá, vamos para... Deixa eu sair de ver. Cara, eu odeio essa missão. Cara, eu odeio demais. Que fundo do coração. GTA 3 é um jogo foda. Saca, eu amo GTA 3 e tal, mas... Eu tenho um mapa do GTA 3 na minha cabeça, cara. Se... Se desse pra tirar aquele HUD ali do mapa, fazer a missão de táxi aqui, Nossa, seria uma maravilha. Que eu tenho na cabeça a missão de táxi. Tá, Stuart? É só você apertar Start que tem mapa. Não tem mapa, cara. Eu tô no Playstation 2. Eu não tô na edição definitiva. A edição definitiva tem mapa. Mas GTA 3 de Playstation 2, como é o primeiro GTA em 3D, ele não tem mapa, cara. Não tem. Não tem. Não adianta. A não ser que você jogue no PC, tá? Porque no PC tem mapa, né? Você coloca um mod que adiciona um mapa no jogo. Mas o GTA 3 original não tem mapa. Então assim, como foi o primeiro GTA que eu joguei no Playstation 2... Deixa eu soltar um café. Esse aqui é o primeiro GTA que eu joguei no Playstation 2, tá? Quando meu irmão comprou o Playstation 2 Fat, o grandão, né? Aquele Playstation 2 gigante. Que eu tenho até hoje, ele só tá quebrado. O leitor dele quebrou. Eu vou... Vamos ver se eu levo lá na PMTexone. Fazer propaganda da PMTexone sem ele estar... Sem eu estar ganhando nada, né? Tipo, a gente faz um ótimo trabalho, tá? Não quero chamar a atenção deles. Só tô divulgando o trabalho deles porque eu quero divulgar. Ei, por que vocês pararam aí? Ah, por isso? Ah, vou parar de graça. Eu tava falando, tenho o Playstation 2 Fat. Tenho que arrumar ele. Vou arrumar. Não sei quando. E esse Playstation 2 Fat, como meu irmão comprou do amigo dele, ele já veio com o GTA 3. E eu joguei tanto no GTA 3. Eu não gostava de fazer missão no GTA 3, da missão principal, né? De uma história. É o que eu fazia. Ficava pra fazer a missão de táxi. Por causa disso... Dei atrás da esquerda. Oxe, aquele cara tá lá atrás de mim? É isso? Não. Tá doidão lá atrás, né? Ai, não tá vindo atrás de mim? Sabia, não. Sai pra lá, filho da puta. O que que eu te fiz? Tomar no teu cu? Oxe. Eu tô aqui dando um rolê, conversando com meus inscritos aqui. Eu não esqueci a palavra. Apareceu um ali. Então, como foi o primeiro GTA 3 que eu jogo de Playstation 2, eu jotei o mapa dele na minha cabeça, por causa das missões de táxi. Então, né? Depois eu criei coragem e comecei a jogar as missões. O que você cria o coragem? É... A internet me falou dos códigos, sabe? A internet me falou dos códigos. E daí, né? Eu comecei a zerar o GTA 3. A fazer um modo de história do GTA 3. Fazendo missão... É... Fazendo as missões. Fazendo as missões só que foi o código. Eu não acho que tem nenhum. Tinha um lá pra cima, cara. Pode que eu não sei qual é ação, né? Mas eu lembro que tinha um pra cá. Ou será que eu tô ficando... Tinha um aqui, assim. Deixa eu ver. Eu acho que eu tô ficando tudo, cara. Mas pode ser que eu esteja certo. É, tô ficando tudo, não tem ninguém aqui, não. Ah, cara. Não tô a fim de fazer essa missão. Eu não vejo essa missão. É... Tem três isso. Espera. Três em Stalton. Quatro em Chor... Não. Três em Portman. Quatro em Stalton. E uma aqui em Choricide Break. Um som único. Imagina que seja oito. Eu não pensei a pensar no diálogo. Você tá conversando, não presta atenção. Mas essa missão é uma merda, cara. É uma merda. Eu odeio essa missão. Foda que eu não lembro o código do Tape de Guerra. Eu não lembro. Mas por que você não vê no seu caderno de código? Porque eu tô muito bem guardado pelo caderno. Não consigo fazer o código. Pronto. Vamos lá. Tá isso, cara? Tá no momento que eu vou finalizar aqui, tá? Eu não vou ter que fazer essa missão. Mas você deu o maior boleto pra rachar as barraquinhas, né? Mas eu perdi o pico de fazer essa missão. Essa missão é chata, cara, de fazer. Não vejo. Missão nojenta. Missão nojenta de fazer. É um de nove. São nove, então. Então uma eu não achei. Vocês viram? Eu dei o maior rolê aí. Tá. Uma em Shoreside. Ah, aquele carro tá aqui ainda. Ai, vamos tentar fazer essa missão, vai. Essa missão nojenta aqui. Essa missão colungosa. Ah, ponte. É sério que você tá lá em cima. Porra. Eu tentei bugar ele ali entre a ponte que desce e a ponte que não desce. Não desce. Ah, mano. Essa missão é um... Opa! Apareceu o outro ali, cara. Aeroporto. Aeroporto. Aeroporto de Shoreside Vale. Beleza. Tem um ali. Eu não sabia. Pô, eu passei ali e não apareceu nada, cara. Tô. 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 Então são duas em Shoreside. Duas... Não. Duas em Shoreside. Três em Portland. Quatro... Não! É. Duas em Shoreside. 3 em Portland e 4 em Stouton. Caramba. Porcaria, hein? Nossa. Mas é isso, tá? Esse é só um vídeo assim. Vocês querem que eu traga mais gameplay de GTA 3? Me digam o que vocês querem ver. Se vocês falarem o que vocês querem ver, aí eu trago mais, saca? Eu não vou trazer o jogo sem ter nada pra fazer. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra avisar o que vocês querem. Eu trago mais vídeos do GTA 3. Só falar o que vocês querem ver. Vocês querem ver desafio de GTA 3? Manda o desafio aí que você quer. Mas, lembrando, tem que ser um desafio que seja provável de ser feito. Seja possível de ser feito. Não é só falar. Me prove que dá pra fazer também, né? Ah, Stouton, eu fiz um desafio... Ah, esse tá aí embaixo. Esse tá aqui embaixo, eu acho. Deixa eu ver. Não, não tá aqui embaixo. Tá lá em cima mesmo. Vou ficar aqui em algum lugar, peraí. Aqui, ó. Meu Deus, cara. Vira carro da porra. Carro de merda. Carro de merda. Carro de merda. ladrão. Eita lasqueira! Tão batendo a bala em mim. Vambora! Tem dois pra cá... É isso mesmo? Ah é, tem um na igreja ali. Tem esse aqui da igreja... Pegueiands, mano. E aí tem mais um para cá, ó E aí tem outro para lá Portolan Island vai ser foda, né? Portolan Island vai ser complicado. Olha o NPC maluco, cara. Porra, acabei de arrumar o carro, velho Tem um para cá, ó Esse daqui eu acho que fica aqui Ah, não sabia que era aqui, não Porra, polícia, ô, NPC Eita Vai ficar metendo bala? É isso? Então já era. Perdeu o playboy Tchau para você, cuzão Ai, ai, vamos lá para Portolan Island Receber tiro de 12 Cara, o que esses caras tinham? Ó, o foda é que assim Tem um cara que ele tá ali perto do porto, né? Ali perto do import-export E tem outro que tá lá perto da casa do Salvatore Na mansão do Salvatore Porra, ali na mansão do Salvatore é complicado, hein, cara Aqui até que... Dá licença, su... né Aqui até que dá, mas porra, ali no Salvatore é complicado Pelo que eu lembro, ele tá na frente da casa do Salvatore Não, tipo, na frente da casa, literalmente Mas... Perto, né, da casa do Salvatore 7 de 9? Poxa Aquele seria 8? Ih, faltou um então, hein Ah, eu pensei que eu já tava no 8 já, cara Mas aqui é complicado, ó Aqui é tiro, porrada, bomba e dinamite Aqui, ó É 8 de 9 Ainda existe boca de fumo na ilha Stoughton Beleza, vamos dar um rolê lá, então Só deixa eu sair vivo daqui primeiro Né, eu tenho que sair vivo daqui O cara tem em Stoughton ainda Tem 1 minuto, será que eu consigo encontrar em 1 minuto? Que pariu Não vai, eu não vou encontrar Eu acho que eu sei onde tá lá em Stoughton Porra, esses NPC, maluco Vai tá lá perto... Perto da faculdade Da universidade Mas eu não vou conseguir chegar até lá Infelizmente 30 segundos Vamos ver se eu consigo, cara Peraí Cara, 40 minutos de vídeo Ah, galera, mas é isso Eu vou ficando por aqui Não vai dar tempo Eu odeio essa missão Se você gostou do vídeo Deixe seu like Seu compartilhamento Isso ajuda muito na introdução do vídeo E do canal O link da playlist Divino Play Latour Vai tá na descrição Caso vocês queiram ver Queiram assistir os episódios anteriores Ou futuros O link do canal Também estará na descrição Caso vocês queiram conhecer Se vocês acabarem gostando É só se inscrever E eu não achei Ah, suave É, se vocês acabarem gostando É só se inscrever Eu também vou deixar o link Da coletânea GTA Caso vocês queiram ver lá GTA 3 Não sei É, o que mais? Eu ia falar mais alguma coisa Ah, ativo o sininho Para receber notificação Caso ocorra bugs de notificação O link das redes sociais Estarão na descrição Beleza? Ah, é para provar Que eu já fiz coletável Do GTA 3 Tá aqui Ai, ai É, o link das redes sociais É, já falei tudo, né? Então é isso Muito obrigado mesmo a todos vocês Se vocês querem mandar desafios Fique à vontade Para mandar nos comentários Pode ser em comentários De qualquer vídeo, tá? Mas, assim Eu prefiro ser organizado Então mande em um lugar só Quer mandar desafio Nesse vídeo Manda à vontade Tá? Mas pode ser em qualquer vídeo Que aí eu vou salvar O seu comentário Vou analisar Se é possível De fazer o desafio Se for possível Aí eu faço Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Já deu 40 minutos de vídeo E... É isso aí Muito obrigado a todos vocês Obrigado para quem assistiu Para quem não assistiu Obrigado também Ah... Se você gostou do vídeo Deixe seu like E seu compartilhamento Isso ajuda muito Na divulgação do vídeo E do canal O link... Eu já falei do like, né? Por que que eu tô falando de novo? Ai, ai Tô ficando doido É... Não era isso que eu ia falar É... Obrigado a todos Não, não era isso também Ah, pra que... É... Eu já falei pra quem acompanha o canal Nos vemos no próximo vídeo Pra quem não acompanha Nos vemos no futuro Não muito distante Eu não sei, cara Já tô perdido Mas vocês entenderam Vocês querem que eu traga mais vídeo É só me dizer nos comentários O que vocês querem ver Tá? Se for algo que eu já fiz Aí... Né? Tá todo mundo doido aqui Cara, olha Um menino ali Será que ele quer arrumar treta Com aquele cara ali? Meu Deus Quanto NPC, cara Nunca vi tanto NPC na vida Ih, vai perder o carro Perdeu o carro Ih, entrou no carro Olha lá Entrou no carro do maluco Olá Ó, os caras entrou no carro, mano Ó O cara entrou pra roubar E ficou com o carro Quer dizer Ficou como passageiro Mas é What the fuck Ô, policial Acho que você não tá muito bem aí Não, né, cara Tem o carro da polícia aqui Agora a questão é Por que que esse carro tá aqui? Não, entendi Mas tem o carro da polícia ali, ó Vocês tão vendo Mas é isso aí Vou ficando por aqui Valeu, falou Fiquem bem E... Acabou desligo